fatos do station b 159 galera então aí eu passei um susto danado por causa de responsabilidade dos outros o caminhão está ali é o que eu fiz aí para sinalizar é o seguinte é o caminhão eu carreguei o caminhão coloquei 200 metros da pedreira e está sentindo um catingão fenômeno alguém está queimando alguma coisa pedido aí quando eu olho para o painel painel sem fumaça e em cima da balança naquilo eu já puxei o caminhão já puxou o caminhão já e joguei água no painel desliguei lá dentro talvez é um pegou alguma coisa e a pouca parte e desliguei o caminhão parou mesmo aí câmera que não tem cheiro mal catingão que está aqui você tá doido aí o desliguei o caminhão e parou quando eu desliguei de novo começou de novo começou de novo e eu puxei o caminhão aqui para fora que anda que é mais isolado aqui com esse tempo pegando fogo e acelerei e já joguei no meio desliguei ele movimento e parou fui tirar o pó da bateria ali né galera mas por que eu falei que a responsabilidade dos outros porque mexeu na elétrica desse carro é ontem e com isso eu avisei e falei não a elétrica não tá boa não deu certo vai ter que fazer mexer de novo não não pode a mãe da mãe viagem lá e aí o que que aconteceu então cara que negócio em galinha graças a deus não aconteceu nada esperando chegar o caminhão ele disse isso não sei o que que vai vim mas fique fique aí negar é feio o o o alerta aí né a gente tem que tirar o caminhão na mais alto possível de perto dos outros caminhão pede algo possa identificar aí pegou aqui ó do outro lado ele tava cheio de gaia seca fui pois aqui mas agora também tem umas aqui também tem como correr aqui mas fica aí galera graças a deus todo mundo bem é só imprevisto né